Quem tem direito de sacar o benefício do PIS e PASEP até a próxima sexta-feira são aquelas pessoas que têm menos de 60 anos e que trabalharam com carteira assinada ou foram servidores públicos no período de 1971 a 1988. Em Pernambuco, pelo menos 126 mil pessoas que têm o direito ainda não sacaram e o prazo não vai ser prorrogado. Amanhã e sexta-feira as agências vão funcionar com horário diferenciado a partir das 8 horas da manhã, mas as pessoas podem consultar primeiro se têm direito a sacar o benefício. Nós temos três canais de consulta que é pelo site da Caixa através do endereço www.caixa.gov.br cotaspis ou através do app que você baixa no seu smartphone, o app Caixa Trabalhador ou pelo 0800, 0800-726-0207, tem a opção lá de abono PIS, você faz a consulta e o 0800 vai informar se você tem o valor e qual o valor que você tem disponível. As agências da Caixa Econômica Federal em Caruaru nessas últimas semanas estão lotadas. Todo mundo querendo saber se tem direito. Maria Nazaré está na esperança de receber esse dinheiro que vem em boa hora. Bem-vindo, até para pagar as contas que está atrasada, será em boa hora. Dona Vera Lúcia estava satisfeita porque já tinha recebido o dinheiro dela, agora veio consultar o do marido. Ele já trabalhou em São Paulo e agora ele faleceu, está com um ano e nove meses, aí eu vim ver para ver se ele tem direito, aí mandaram eu incluir no INSS. Quem tem direito ao PIS recebe na Caixa Econômica Federal e ao PASEP, que são os funcionários públicos, recebem no Banco do Brasil. A Caixa Econômica, inclusive, fez um acordo com a Federação Brasileira dos Bancos para que as pessoas que têm contas em outros bancos possam receber o dinheiro direto na conta. São oito instituições financeiras, as maiores do país estão incluídas nesse acordo. Então, minha sugestão é que esse próprio trabalhador possa fazer essa consulta direto no seu saldo, na conta, no caso de trabalhador que tem conta em outra instituição financeira. E se quiser ligar para o 0800 ou utilizar um dos nossos canais de consulta, essa informação também estará disponível para confirmar a ida desse recurso lá para a conta do trabalhador.